Música Olá, muito bom dia pra você, são 11 horas e 52, 10 horas e 52 minutos, você que tá ligado com a gente. Obrigado pela sua audiência, relógio bom esse, né? Esse é uma beleza, Marcia Lasmar, bom dia. Bom dia, Maral, um ótimo dia pra você, eleitorado, pra você entender que quando eu erro a hora, o problema não está conosco, o problema tá nesse espaço até chegar. Essa distância, né? Essa distância que nos separa do recorno. É esse espaço que atrapalha, é um problema sério. É espetáculo. Marcia Lasmar, nesses últimos dias eu tenho sentido uma diferença no seu semblante, algo muito semelhante à minha pessoa. É, Maral, é porque tu sabe... O que será? Não consigo enxergar direito. Tu não consegue enxergar? Meu amigo Rúdi, por favor, você faz a gentileza de fazer um close-up, um super close-up na apresentadora... É, o Carlinho que tá aqui. O Carlinho já pulou, minha irmã. Que Rúdi, eu calma! Carlinho, faça a gentileza, Carlinho, um super close-up. Nos olhos. Vamos lá. Tá igual a Maral, teu. Mas não é que são os cílios mesmo? Gente, de vez em quando aqui eu entro com um topete, vocês sabem, né? Porque eu admiro tanto essa pessoa aqui que vos fala todos os dias e que está aqui sempre do meu lado, que às vezes eu quero imitá-lo. Aí eu faço um topetinho com gel. Desta vez... Eu botei os cílios pontiços. Que coisa linda, mas ficou muito bom, hein? Porque, olha, dá um close agora no cílio dele. Não, ok? Conversa afiada. Nossa, são os cílios, assim, uma coisa assim. Só que a diferença é que o dele não cai tufo nenhum. O meu vai cair dos tufos. Não tem qualquer coisa assim, ó. Mas tá parecendo com aquela patinha do... Lá vem você, querendo chamar de patinha. A Margarida, não é? A Margarida é assim, né? É, a Margarida. Margarida é assim, com aquele olho, assim, dá um bom. Só isso da Margarida, tá? Muito bem. Olha, a partir de agora nós já estamos ao vivo para a TV Parintins e com o Ari, você que nos acompanha em todo o interior. Obrigado pela audiência. Pessoal que tá aqui, pertinho da gente, no Careiro da Vaz, Careiro de Castanho, Manaciri, Manacapuru, Iranduba, todo o distrito do Cacau Pereira, aliás, nesse momento, recebe o sinal da TV em tempo. Se você passar por lá, é certeza. Você vai vendo as TVs todas ligadas no programa agora, por isso também a gente agradece. Manda aquele abraço especial a todos vocês. Um grande beijo, Peixinho, o coração explode pra todo mundo aí dessa banda que tá sempre acompanhando a gente. Não perde um dia o programa da comunidade. Um ótimo dia pra vocês. Aproveitar que você falou em banda, dessa banda que toca afinada. inclusive, né, com a gente. Toca afinada. Pela participação direta todos os dias. Sempre liga pra cá, tá sempre participando. O que seria da gente sem a participação do Velasco Pecador, né? De fato, de fato. E hoje é dia 15 de julho, dia internacional do homem, Amaral. E beleza, hein? Eita, feliz dia do homem pra você. Muito obrigado, Machinha, muito obrigado. Esse homem que todos os dias aí traz o maior orgulho pra mim, que eu sempre vejo aí como ele se comporta como pai, como profissional. Obrigado. Um homem trabalhador que tá todos os dias. E um feliz dia internacional do homem pro meu marido. Eu preciso dar, né? Bota, bota a BG de helicóptero aí, meu companheiro. Lindo, trabalhador, acorda às 5h15, todos os dias, o cara assim, sobrenatural. Ele é demais, Amaral. Aéreo, né? Ele é aéreo, entendeu? É um caboclo assim que construiu a minha vida e constrói a minha vida porque também é um arquiteto do meu coração. Com muito amor, né? Com muito amor. Mas principalmente, o feliz dia internacional do homem pro homem da minha vida que me colocou no mundo, que é o Papito. Vou comer buchada hoje do Papito. Papito, tô chegando, hein, Papito. Guarda a minha buchada. Pronto. Todo mundo, será que eu esqueci de alguém, Miguel? Feliz dia dos homens pra todo mundo aqui. Porque não sobra, porque eu como tudo. Não sabe que eu sou uma draga? Como tudo. 10 horas e 56 minutos. Esse é o nosso Agora Impresso de hoje. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, pode comprar o seu Agora Impresso em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. No sinal, não sei, olha, eu vou te contar, ainda bem que o Cris mudou logo. O ser humano aqui vai arrumar um problema com a dona Jesus em casa. É a edição de número 1150. Esse é o nosso Agora Impresso de hoje, que destaca o universitário que tentou matar e estuprar a ex-sogra. E também o assalto no Banco do Bradesco, que aconteceu dentro da prefeitura ontem. Também é destaque no programa da comunidade de hoje. E também, claro, hoje é quarta-feira, a gente vai falar sobre a coluna do Marcelo... Olha, rapidinho, tá, Maral? Claro, claro. Do Marcelo Ramos, que já tá aqui. Bom dia, Marcelo. Tudo bom? Bom dia. Tá valendo hoje a coluna, você tá falando de impostos. Sabe quando a gente conversa aí todos os dias que você tá reclamando aí da rua e tudo? E aí, Marcelo, hoje a gente fala que você paga os impostos, paga IPTU, paga os impostos na água que você paga, as taxas e tudo. E aí o Marcelo hoje tá falando sobre isso, né, Marcelo, na coluna? Exatamente, Márcio. O imposto, ele é muito mais presente na vida das pessoas, na sua vida, do que você consegue imaginar. As pessoas muitas vezes acham, ah, mas eu não tenho muito patrimônio, eu não pago nada de imposto. Tá errado. Dinheiro público não é dinheiro que cai do céu. Dinheiro público é dinheiro. O governo não tem uma maquininha de fazer dinheiro. O que coloca dinheiro na conta do governo é o teu suor, meu irmão. E, portanto, você tem o dever de fiscalizar. Mas o Brasil parece que dinheiro público é dinheiro por causa do céu. O governante acorda, gira uma maquininha e começa a fazer dinheiro. Não é assim. O dinheiro é do cidadão, o dinheiro é nosso, de cada contribuinte e precisa ser bem aplicado. Em qualquer país do mundo se paga imposto. Óbvio, qualquer democracia do mundo o imposto é pago para que os serviços públicos existam. O problema é o cidadão pagar imposto no feijão, no arroz, no ônibus, na água, na luz, no telefone e aí sair da porta de casa, a rua tá cheia de buraco. Leva o filho na escola, não tem merendo escolar. Vai pegar o ônibus, demora e tá lotado. Então é óbvio que a contrapartida do imposto pago tem que ser a prestação de bons serviços para a população. E para isso o governante não pode errar prioridades. Historicamente os nossos têm errado muito. Pois é, a gente já mencionou e já conversou sobre isso, principalmente na época do imposto de renda, né, que a gente tem que fazer lá a declaração e tudo, né. Algumas pessoas fazem a declaração do imposto de renda, outras são isentas. Mas a gente chega a comentar isso, são quatro meses do ano, quatro meses e meio, de doze meses que vai tudo para imposto. A gente sempre diz assim, pô, se a gente pagasse o imposto, mas tivesse todas as ruas lá, asfaltadas, né, os serviços todos, principalmente assim, os serviços de educação, se todo mundo pudesse fazer aquele curso de inglês, aquele curso de informática, sem precisar pagar o curso por fora, ia ser uma maravilhão. Eu acho que é o país ideal, né, Marcelo? Exatamente. Acaba que a população mais pobre paga e não tem o serviço. Ou tem serviços de péssima qualidade. A população de classe média e mais rica paga o imposto e tem que pagar o plano de saúde, paga o imposto e tem que pagar a escola particular para o filho, acaba pagando duas vezes. O que demonstra que o país, o Brasil é um país que tem uma injustiça tributária muito grande. A prefeitura de Manaus mesmo recebe, por conta de ISS, parcela do CMS, parcela do IPI, recebe por volta de 5 bilhões de reais. Não é um dinheiro que dá para tudo, mas é um dinheiro que se bem utilizado, que se utilizado com eficiência, sem desperdício, ele pode melhorar muito a vida das pessoas. É preciso melhorar a gestão da administração pública, desperdiçar menos recursos e gastar menos em coisas menos importantes para que o pouco que tem possa ser aplicado no que é fundamental para melhorar a vida das pessoas. estabelecer prioridades. Prioridades certas. Nós temos errado muito nas prioridades. Ok, obrigada Marcelo. Obrigado, bom dia, bom dia a todos e continuo pedindo que as pessoas enviem sugestões no primeiro programa. Ah sim, vamos falar do nosso WhatsApp, né? Foi muitas sugestões que eu recebi, muitas manifestações bacanas. Então envia a sua sugestão pelo WhatsApp 981340020. Um abraço, parabéns pelo programa, um abraço ao Amaral também. Próxima quarta-feira a gente está aqui de novo. Toda quarta. Obrigada, Marcelo. Amaral, olha só, esse aí foi o Marcelo Ramos que conversou com a gente. Toda quarta-feira ele vem aqui trazendo para a gente aí esse destaque da coluna dele que está sempre na primeira página aqui, olha, no versinho aqui da primeira página do nosso Agora Impresso, em mais de mil pontos de venda, só 50 centavos e tudo o que interessa. Já faz parte, né? Já faz parte aí da grande equipe do Agora Impresso, bacana. E também aqui do programa Agora, isso é bem legal. Vamos em frente, já vendeu lá aqueles móveis do Papito? Ainda não, Papito, fala nisso, estou indo aí hoje comendo o chat. Conta com o seu iPhone 6S 41964. Quem que era? Receba você nessas palavras. Faz rapidinho, já posta aqui, olha. Hoje, pode fazer a foto. Posta aqui rapidinho, olha. Classeemtempo.com.br. Vou te dizer uma coisa, sabe aquele guarda-roupa lá que você acha que não vai vender? Se você pagar uma taxinha a mais, bota no destaque, está tudo certo. No destaque, faz uma moldurinha. É só entrar no classeemtempo.com.br, fazer um cadastro, tira a foto, você tira a foto, alimenta ali o sistema, alimenta o teu cadastro com a foto e já está anunciando, sem pagar nada. Agora, se quiser colocar aí um destaque como eu vou querer, quando eu fizer as fotos lá dos móveis do Papito, quiser fazer o destaque, quiser colocar a moldurinha, também pode fazer, paga uma taxa e fica mais fácil ainda para você vender aquele imóvel que tu está querendo dar aquela clareada na sala, aquela desanuviada nas ideias. E aí vende o imóvel. Você falou em clareada na sala, eu acho que tem também oferta de serviço lá, viu? O pintor já está fazendo o anúncio dele. Lá tem serviço, lá tem venda de imóveis, imóveis, tudo que você quiser fazer, pode fazer no classetempo.com.br. Você sabe que a gente vem falando assim, né? Classe em Tempo, mas não é classe em Tempo, é classe tempo. É, é tudo junto, tá gente? Classe Tempo. .com.br. .com.br e também tem as notícias do nosso portal. Claro. Nosso portal está ali o tempo todo com você, 24 horas por dia, 7 dias na semana e você acompanha todas as notícias de última hora e os vídeos também, tanto do Jornal em Tempo quanto do Agora. Fica ligado aí, porque o nosso portal em Tempo tem todas as informações que você precisa aí de última hora, inclusive as versões digitais do nosso Agora Impresso e as versões digitais do nosso Amazonas em Tempo. Está aqui, ó. E tem a nossa rádio web lá também. Já estavam clicando ali na edição do Agora Impresso, você está vendo, né? Eu estou vendo, né? Foi o Gesiel que ele coleciona a primeira página, mas tudo bem. www.entempo.com.br, mas a partir de agora o assunto é televisão com o programa agora, o programa da sua comunidade que traz as principais notícias do seu bairro, do seu município, com a sua participação ao vivo pelos telefones e, claro, também sua interação pelo nosso número do WhatsApp. Fique ligado com a gente. O Agora já começou. Fique ligado com a gente. 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 Obrigado.